A Série B, quando o Brasil estava na B, é justamente isso, levar a marca do clube de novo para o país. E nós usamos a Copa do Brasil para isso, foi contra a Ponte Preta e os dois jogos contra o Atlético. Lá nós perdemos de 2 a 1, no Beto Freitas nós estávamos vencendo de 1 a 0. Pô, quer queira, é uma folha ali de duzentos e poucos mil contra 20 milhões. Não esquece. Fizemos um jogo, competimos muito lá em BH e estávamos vencendo de 1 a 0, ia para os pênaltis. Mas a qualidade do Atlético é... Mas foram dois jogos bonitos, de novo o torcedor saiu orgulhoso. Eu acho que é fundamental tu perceber quais são os jogos que de novo projetam o clube. Isso foi legal, porque o Brasil nos dois últimos anos as notícias do Brasil não eram tão boas. Mas a qualidade do Brasil não é tão boas.